Se você é caminhoneiro, fique sabendo que hoje, dia 25 de julho do ano de 2022, o governo federal anunciou, finalmente, o calendário de pagamento do auxílio caminhoneiro, o chamado bem caminhoneiro. Nesse vídeo, eu tiro todas as dúvidas. Quem tem direito? O que você precisa fazer para receber esse auxílio? Qual o valor? E também o calendário. Eu me chamo Edivaldo Gomes, sou comunicador, apresentador de televisão e também agora aqui nas redes sociais. Pessoal, vamos lá. Auxílio caminhoneiro ou o bem caminhoneiro. É um auxílio financeiro no valor de mil reais por parcela aos caminhoneiros de todo o Brasil. Serão cinco parcelas pagas de agosto a dezembro do ano de 2022. O governo ainda não se pronunciou que, se após o mês de dezembro, ele vai continuar pagando este auxílio. Quem tem direito? Basta ser caminhoneiro? Sim, primeiro é necessário ser caminhoneiro. Entretanto, tem outras regras que precisam ser cumpridas. Tem direito ao benefício os transportadores autônomos de cargas, ou seja, você que é caminhoneiro autônomo, devidamente cadastrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, a RNTRC, até o dia 31 de maio do ano de 2022. Então, vamos lá. Primeira regra, você precisa ser caminhoneiro autônomo. Se você é caminhoneiro de grandes transportadoras, você não tem direito ao benefício. A transportadora é que tem que pagar o seu salário de acordo com o momento em que nós vivemos. Segunda regra, você precisa estar cadastrado nesta entidade, Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga. Na verdade, é um cadastro nacional dos caminhoneiros autônomos, o RNTRC, até o dia 31 de maio deste ano de 2022. O pagamento mensal do benefício é no valor de R$ 1.000,00 e será feito independentemente do número de veículos que você tem. Então, você pode ter um, dois ou mais caminhões, desde que você seja autônomo e registrado aqui na RNTRC, você tem esse direito. Os profissionais não precisarão apresentar comprovantes de compra de óleo diesel para ter direito ao valor. Você não precisa ir lá e entregar ao governo federal um certificado de que você está trabalhando, de que você comprou óleo diesel, de que você está em atividade para ter direito a esse valor. Os profissionais deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH e CPF válidos. Então, além do registro nessa entidade de ser autônomo, você precisa estar com o CPF validado e também a Carteira Nacional de Habilitação. E tem direito também àqueles caminhoneiros que são MEI. Então, se você não é autônomo, aqueles pequenos empreendedores, tem uma empresa de transporte, você é um caminhoneiro, tem uma empresa de transporte, é necessário ser caminhoneiro, não só ter a empresa. Você é caminhoneiro e tem uma pequena empresa. Você deixou de ser autônomo porque você passou a ser MEI. Então, tem direito também a esse benefício. Os dados dos caminhoneiros serão repassados ao Ministério do Trabalho e Previdência Social pela Agência Nacional de Transportes, a ANTT. Então, você tem lá o seu cadastro de caminhoneiro e o Ministério do Trabalho e Previdência vai repassar esse dado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Calendário. Nesta data que estou gravando o vídeo, dia 25 de julho de 2022, o governo divulgou, publicou no Diário Oficial da União o calendário de pagamento, que ficou da seguinte maneira. As duas primeiras parcelas, no valor de R$ 1.000,00 cada uma, serão pagas no dia 9 de agosto. Vou repetir aqui. As duas primeiras parcelas, que juntas totalizarão R$ 2.000,00, serão pagas no dia 9 de agosto. De agosto, melhor dizendo, essas parcelas são referentes aos meses de julho e agosto. Então, na primeira quinzena de agosto, o governo, inclusive, iria pagar um pouco mais lá para o final. Mas ele antecipou. E já no dia 9, ele vai pagar a parcela de julho e também a parcela de agosto. Agora, eu trago aqui o calendário. No dia 9 de agosto, duas parcelas para dados que foram enviados pela Agência Nacional de Transporte Terrestre até o dia 22 de julho. E aqui, um alerta que eu faço a você que é caminhoneiro, para cobrar das categorias representativas que acompanhem junto à Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, o envio desses dados. Porque é necessário que esses envios sejam atualizados o tempo todo. Vamos lá. 9 de agosto para dados ativos até o dia 22 de julho. Para os dados que foram atualizados até o dia 22 de julho, não por vocês. Mas nesse trâmite que eu falei aqui, olha, entre os dados dos caminhoneiros foram repassados ao Ministério do Trabalho e Previdência pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, você já está ativo? Agora, qual a certeza que você tem de que a ANTT está sendo ágil em repassar esses dados para o Ministério do Trabalho e Previdência Social? Então, é importante que vocês, caminhoneiros, cobrem das categorias representativas nacionais o envio desses dados. Porque o pagamento vai ter como base a data em que a ANTT enviará o seu cadastro para o Ministério do Trabalho. Vamos lá, olha. 9 de agosto, duas parcelas para dados que a ANTT enviou até o dia 22 de julho para o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Dia 24 de setembro, mais uma parcela de R$ 1.000,00 para dados enviados pela ANTT até o dia 9 de outubro. Dia 24 de outubro, mais uma parcela para dados que foram enviados pela ANTT até o dia 9 de outubro. 26 de novembro, mais uma parcela de R$ 1.000,00 para dados enviados até o dia 13 de novembro. E 17 de novembro, mais uma parcela de R$ 1.000,00 para dados que foram, quais são esses dados? Cadastro teu, que foram enviados pela ANTT para o Ministério do Trabalho e Previdência Social até o dia 4 de dezembro. Então, vamos supor que a Agência Nacional envia esses dados com prioridade, sem atrasos, para o Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Esse calendário resumido e simplificado ficaria dessa forma. 9 de agosto, duas parcelas, valor de R$ 1.000,00 cada uma. 24 de setembro, mais uma parcela de R$ 1.000,00. 22 de outubro, mais uma parcela de R$ 1.000,00. 26 de novembro, mais uma parcela de R$ 1.000,00. E dia 17 de novembro, mais uma parcela de R$ 1.000,00. Esse é o calendário. Lembrando que vai de agosto a dezembro do ano de 2022. O governo não se pronunciou ainda, se após dezembro ele pretende manter, se vai ter necessidade ou não de manter esse auxílio para vocês, caminhoneiros. Pessoal, o meu Instagram vai aparecer aqui, arroba edivaldogomesoficial, arroba edivaldogomesoficial. E o YouTube está aqui, dá uma clicada e se inscreva nas nossas redes sociais, que são redes informativas. Um abraço, até o próximo vídeo. E aí